O que é o programa da Defenda PM? Estamos ao vivo pela TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação. E logo mais vamos entrevistar o coronel Paulo Nishikawa, deputado estadual do PSL. Sejam bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto Faça sua inscrição para participar do 17º Enem, o Encontro Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, que será realizado aqui em São Paulo nos dias 25 e 26 de julho. Defenda PM e OMSP estão organizando este evento. Acesse em www.feneme.org.br Lembram-se do outdoor da Defenda na entrada da AgriShow, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ribeirão Preto? Pois não é que ele saiu de lá? A empresa, contratada pela Defenda para instalar o cartaz, disse que a mudança se deu por motivos técnicos. Ele foi instalado um pouco mais para frente em terreno particular. O outro terreno era do Estado. Na semana passada, os deputados estaduais do PSL almoçaram no Palácio dos Bandeirantes com o governador João Dória. Papo vai, papo vem. Todos queriam saber sobre este assunto. Sou João Dória, candidato ao governo do Estado de São Paulo. Conto com as forças de segurança aqui de São Paulo para avançarmos juntos nessa agenda de proteção da sociedade e valorização dos nossos policiais. Vamos promover um reajuste real no salário dos policiais ao longo dos quatro anos da nossa gestão. E começando agora, no início do próximo ano. Para o líder da bancada, deputado Gil Diniz, Dória disse que não há previsão de reajuste para este ano. Já para o Major Meca, Dória disse que no último trimestre do ano vai anunciar qualquer coisa. E para o nosso entrevistado de hoje, Dória disse que não haverá reajuste este ano porque não há previsão orçamentária para isto. Coronel Ernesto, boa tarde. Suas impressões sobre essas declarações. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Coronel Chical, nossos deputados, Eduardo. Boa tarde a você que nos assiste pelas redes sociais também, pela TV Osasco. Bom, meu comentário é o de sempre, Silvio. A gente espera que as promessas sejam cumpridas e que o reajuste que ele vai anunciar não seja um reajuste como foi o do local do Altidor. Aliás, esse valor do local do Altidor me faz lembrar de um detalhe. Nós tivemos um problema há algum tempo atrás, salvo engano, em 2017. Na outra campanha salarial. Na outra campanha salarial, que também recebemos, de repente, uma notificação extrajudicial de uma determinada agência reguladora. E mandando a gente tirar um Altidor que falava também do reajuste salarial. Na época do nosso professor Geraldo Alckmin, agora que está ganhando um salário poupudo em uma universidade particular, ministrando aulas. Ele também, de repente, queriam tirar esse Altidor de circulação. Eu só espero que o reajuste que o nosso governador atual, o João Dória, vai propor não seja um reajuste de local, como foi o reajuste que foi feito no nosso Altidor. Governador, estamos esperando. Vamos para a entrevista da semana. O entrevistado de hoje é o Coronel Paulo Nishkawa, eleito com 23.094 votos pelo PSL. O Coronel Nishkawa começou a carreira na Força Pública como soldado em 1968. Em 1972, ele foi aprovado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E depois, como oficial, trabalhou na Casa Militar, na Assessoria da Secretaria da Saúde e na Secretaria da Agricultura. O Coronel Nishkawa foi um dos fundadores da Secretaria da Administração Penitenciária e implantou o resgate no Corpo de Bombeiros, onde serviu de 1978 a 1990. Já na reserva, foi chefe de gabinete das subprefeituras de Vila Formosa e Sé, na gestão do prefeito Gilberto Kassab. Deputado, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde aos telespectadores e aos internautas aí. Bom, nós agradecemos essa oportunidade, repetindo, para que a gente possa expor algumas coisas que nós vamos fazer e nós estamos lutando para que o nosso governador se sensibilize e realmente cumpra a promessa de que o nosso salário seria um dos melhores do nosso país. Deputado, o senhor foi eleito dentro de algumas propostas que englobam Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a região do ABC também. O senhor pode falar para nós dessas propostas e como é que o senhor está encaminhando tudo isso já? Bom, além das propostas, evidentemente, para a nossa região, que eu tenho até o título de cidadão São Bernardense, pelo serviço que nós prestamos por lá, o nosso foco principal será a segurança pública, em todos os sentidos. Nós estaremos focados em polícia militar, principalmente polícia civil, polícia técnico-científico, agentes penitenciários, de onde, como disse o nosso entrevistador, nós fomos um dos fundadores, e também as guardas municipais. Então, é um foco destinado às forças de segurança pública. Bom, dentre as propostas que o senhor fez na campanha, uma das suas bandeiras era a emancipação do Corpo de Bombeiros. É, eu não tive uma bandeira específica, mas dentro das nossas pautas será a emancipação do Corpo de Bombeiros, que está em curso, é uma iniciativa do deputado Cornel Telhada. Ele reapresentou, porque tinha sido engavetado, e agora recebeu uma nova numeração, se não me engano, é 003 de 19, e nós fomos o primeiro a assinar essa proposta de emancipação da PEC. Comandante, como é que o senhor vê essa emancipação do Corpo de Bombeiros? O senhor entende como é que vai funcionar? Existe alguma forma disso caminhar? Existe uma pressão junto ao Executivo? Como é que o senhor está entendendo todo esse processo? É, se o entendimento for assim, do governante, seria até melhor, porque em vez de subir a PEC da Assembleia, daqui da Assembleia lá para o governo, ele mandando essa PEC do governo para a Assembleia seria de bom ao vitre, porque seria quase certa a aprovação dessa PEC. Agora, as complementares, eventualmente haja, deverão ser feitas as complementares para que a gente trate do salário, quem vai nos pagar, quem vai cuidar da nossa saúde. Tudo isso é uma questão posterior. Em princípio, o ponto principal é a PEC da emancipação. O senhor entende, então, que não vai vir um pacote fechado? Não acredito. Com todos os meandros já, isso vai ter que ser discutido depois, inclusive com as duas instituições, vamos colocar assim, com bombeiro e com polícia? Não, não. Se houver a emancipação, não há o que se discutir com a polícia. É claro, dentro daquilo que nós falamos de atendimento à saúde, o todo ainda é feito pela polícia militar, então não há como não discutir. Isso pode ser apresentado através de lei complementar, porque de uma forma ou de outra, vamos dizer assim, que o bombeiro seja 10% do efetivo da polícia militar. Aí o bombeiro doaria esses 10% para a PM, revertendo posteriormente para o próprio bombeiro. Porque tem que disciplinar também Cruz Azul, Caixa Beneficente, o SP Prev tem que incorporar, tem que separar tudo isso dentro do... Não, não. Dentro do segmento de salário, até de promoções, como eu disse, é uma coisa para ser discutida posteriormente. Não tem, assim, eu pelo menos ouvi um pouco sobre a PEC, não tem nada definido quanto a isso, mas eu acho que seria vantajoso para as duas instituições. O senhor entende que os oficiais, o efetivo do corpo de bombeiro deseja essa emancipação? Na sua maioria, que eu tenho conversado, sim. Eles não podem se manifestar expressamente que já houve punições anteriores e deverá haver agora novamente. Então, não há como dizer, tem tantos porcentos ou tantos porcentos, porque tem gente que omite por questões até éticos. A defenda já se posicionou em algumas outras ocasiões, inclusive está dentro do escopo dela, a emancipação de uma forma aberta, esse termo de uma forma bem aberta. Vai ser discutida que não haja uma perda para uma instituição, nem para outra, e muito menos que haja uma perda para a sociedade que recebe o serviço dessas instituições. Eu acho que o principal beneficiado é a população, porque, desculpe, vamos tratar efetivamente corpo de bombeiros, assuntos de corpo de bombeiros. E hoje, quem fala pelo corpo de bombeiros em reuniões de secretário é o comandante-geral da polícia militar, não é um especialista em bombeiros. Então, nesse aspecto, a tendência é melhorar. Inclusive, eu tenho sido, assim, fui procurado pelo consulado japonês, para que a gente pudesse representar o consulado perante o governo e as instituições de segurança pública. E uma das coisas que nós propusemos, que já existiu, eu acredito que tenha ainda algumas pautas que ainda existem, sobre o intercâmbio entre Brasil e Japão, nas duas áreas, tanto de bombeiro como de polícia. É, polícia comunitária, inclusive, é uma forte área que o Japão contribui bastante e, até hoje, existem acordos trilaterais, inclusive Brasil, Japão e países da América Central. Continua ainda. Deputado, vou mudar aqui o assunto e falar um pouquinho do seu partido. O PSL é a maior bancada da Assembleia e, não obstante isso, não conquistou nenhuma posição de vulto, nem na mesa diretora e nem nas comissões, com exceção do Danilo Ballas, que é vice-presidente de uma comissão permanente. Como que se explica isso? Bom, a renovação da Assembleia foram de 52 deputados. Acreditando nessa renovação, nós acreditávamos que poderíamos eleger uma pessoa nova como presidente da casa. Mesmo porque, se fosse, por exemplo, a doutora Janaína, seria uma aliada forte dos nossos pleitos. E, infelizmente, já tinha, pelo que nós sentimos, já tinha um pacote pronto. Falaram em bastidor, que não adiantava a gente ficar esperneando, porque já estava tudo pronto. E, com isso, nós ficamos fora até de comissões, porque nós não tínhamos nenhuma posição fixada na mesa diretora da casa. Nem na comissão de segurança pública, que seria uma comissão, assim, ideal para o PSL, dado o pessoal de PM que a gente tem lá dentro, não conseguiu nada. Não é na PM. O maior número da bancada de um partido somos nós. Nós temos o Danilo Balas, gente federal, que foi a academia. Nós temos o Tenente Nascimento. Nós temos o Cornel Meca. E eu, da Polícia Militar. Depois, nós temos ainda o Tenente Coimbra, temos ainda o Capitão Castelo Branco e o Delegado Bruno, que compõe o PSL na bancada de segurança pública. Nós até reivindicamos, entretanto, nós não fomos atendidos na eleição. Faltou o quê? Faltou negociar? Ou negociar não está nos planos do PSL? Não. Negociar, tomar lá da cá, não vai existir isso para nós. Não vai existir isso para nós. Em qualquer circunstância, eu já falei desde o começo, se me oferecerem cargos para eu tomar uma decisão no toma lá da cá, não vai acontecer. Não vai acontecer. E nós pensamos tudo da mesma forma. Esse é um posicionamento do partido. Eu tenho, assim, convicção disso. Se alguém tiver desvídeo de conduta, vai ser por conta própria. Mas o nosso posicionamento tem sido isso desde o começo. Enquanto se discutia eleições, tanto da mesa quanto das comissões, nós tivemos aí vários ruídos entre os integrantes, entre deputados oriundos da polícia militar. Acusação de lá para cá, daqui para lá. Isso já foi trabalhado ou está sendo trabalhado? Olha, nós temos que, em princípio, compor. Porque dentro da nossa instituição não existe soldado coronel. Dentro da nossa instituição existem seres humanos que compõem a nossa corporação. Não existe dividir votos de praça, como foi no início, assim, defendido pela CPM. Eu combati isso arduamente para que não ficassem falando toda hora, porque acaba causando uma divisão. E isso nós não queremos. Eu não quero e vou lutar por isso. Nós lutamos por uma entidade, Polícia Militar do Estado de São Paulo, o qual eu tenho defendido quando posso. Eu acho que, quando nós começarmos a dividir, é o que interessa para o adversário. Dividir para ganhar, para vencer. E o senhor entende que essa postura de divisão, ela está sendo articulada, tem gente articulando para que isso não aconteça, vamos sair do achismo e vamos lá. Talvez incomode para muita gente, dentro da Assembleia, ou até fora da Assembleia, uma bancada tão forte como existe a bancada da segurança hoje. Não só da Polícia Militar, mas a bancada da segurança hoje, ela é muito forte dentro da Assembleia. Creio eu que seja a bancada temática, a maior bancada temática da Assembleia. E é. O senhor entende que isso incomoda outras pessoas, outros deputados e também fora da Assembleia? Eu não acredito em fora da Assembleia. O fogo amigo, entre aspas, é o que tem vindo dentro da casa, dentro da própria nossa casa. Pessoas que estão querendo dividir categorias, eu chamaria assim para poder entenderem, de soldado até subtenente, de segundo tenente para cima, é uma outra categoria para essas pessoas. Mas eu lembro que eu comecei como soldado na Polícia Militar. Depois de quatro anos, eu consegui passar no vestibular e ingressei na academia. Então, para mim, não tem, nunca vai ter essa divisão. Os que trabalharam comigo, os que trabalham comigo, sabem disso. Eu nunca vou dividir. Eu respeito o ser humano que está debaixo da farba. Não interessa ser soldado ou ser coronel. Eu queria falar um pouquinho. A Assembleia pode estar agitada essa semana aí, por causa da discussão de deputado armado. Para quem não sabe, o gabinete da deputada Janaína Pascoal sofreu uma ameaça de invasão pelo pessoal do PT, PSOL, PC do B, que estava lá. E isso foi falado em plenário e teve deputado que falou que no meu gabinete pode tentar invadir à vontade, mas lá vou responder na bala. E aí começou uma discussão danada a respeito de gente armada lá dentro. Como o senhor está vendo isso? Bom, em princípio, eu respeito o regimento interno, não entro armado em plenário, mas até chegar na porta da Assembleia, eu estou armado. Eu sou policial militar, sou coronel da reserva, tenho porte de arma e eu preservo a minha vida e de quem está comigo. Então, vou estar armado sempre, não dentro da Assembleia que existe um regimento contra isso. Então, mas na semana passada, o Barba, né, do PT, levantou a questão lá de algum tipo de endurecimento de pessoas que entram lá na Assembleia. Porque hoje você pode entrar lá de qualquer jeito, a hora que quiser, menos com sarrafo de bandeira. E já tinha, aí o coronel Telhada falou que tinha um projeto dele nesse sentido e na legislatura passada o plenário votou não. Bom, o que eu entendo é o seguinte, que numa casa onde não tem controle de entrada e saída, não tem câmera de monitoramento, não tem detector de metais, qualquer um entra armado. Não é deputado que entra armado, qualquer um entra armado. Então, essas medidas hoje são essenciais para que se possa dar exemplo e se cobrar também. Porque enquanto não houver detector de metais e acesso de entrada e saída, onde existe em qualquer lugar que a gente vai, vocês estão acostumados aí, no Congresso, é tudo controlado a entrada e saída. É só na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que não tem esse controle. A gente comentou isso no dia da posse, né? Exatamente. Que lotado, gente com mochila, parece que tinha uma melancia dentro da mochila. Não pode entrar com massa de bandeira, mas pode entrar com mochila. Isso. Eu não conseguia fixar uma faixa do ProERD em um dos eventos de comemoração do ProERD na Assembleia, porque foi proibido colocar a faixa do ProERD porque ela tinha um sarrafim de madeira. Agora armado, mochila... Pode entrar, porque não tem detector. Exatamente. Então, é um absurdo. Nós... Eu vou brigar. A gente vai... Vou me unir. Já falei isso pro Cornel Telhada, que nós estamos juntos nessa luta. E os outros da bancada também, do PSL? Ou isso não foi discutido? Não. Em discussão, não. Mas eu acredito que todos... O temor é... Se alguém, no caso da invasão do gabinete da doutora Janaína, que é uma figura respeitada, é uma figura até ameaçada pelos docentes e discentes da USP, porque ela tomou algumas medidas contra os docentes lá, é uma coisa em que a gente tem que se preservar. Se na entrada não existe controle, qualquer um entra armado no seu gabinete, no nosso gabinete. Então, é uma medida que tem que ser tomada urgentemente. Não sei por que, até agora, uma Assembleia que tem trocentos anos e nunca se tomou, ou ninguém brigou por isso, e vota, se não, uma medida necessária. Uma outra discussão que tem acontecido lá na Assembleia, de uma forma... A gente acompanha nos bastidores, é em relação à postura do PSL de fazer uma fiscalização. A doutora Janaína, o senhor bem colocou, quando ela se colocou como candidata, ou na verdade, alçaram ao cargo de candidata a presidência da mesa, ela fez algumas ponderações que não foram bem recebidas, inclusive dentro da própria Assembleia. Entre essas ponderações, estava também um controle maior do que acontece ali dentro. Como é que o senhor enxerga essa necessidade de controle, a questão dos gabinetes, a questão dos cargos em comissão? Bom, dentro da publicidade que qualquer órgão tem que ter, eu acho que nada mais é exigir aquilo que está na lei. Ué, ela não pediu nada de mais. Entretanto, existem deputados que nunca eram fiscalizados, existem deputados que têm funcionários que nunca apareceram na Assembleia. Esse controle, eu vou repetir, é fundamental para que a gente possa estar seguro dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, nós nos sentimos inseguros. Nós não sabemos quem entra, quem sai, quem circula lá dentro, e vocês são testemunhas disso, que vocês frequentam a Assembleia. Ou eu estou errado nisso? Não, é exatamente isso que a gente percebe. A entrada é livre, existem uns policiais que ficam na porta, nas portas de... Sem detector de metais. Sem nada, a gente chega lá. O mais para dar informação. O mais para dar informação e servir de... de cheiro de informação do que para qualquer outra coisa. Então, eu espero que esse pessoal esteja realmente preparado para nos defender. Porque, se for juntar tudo, o pessoal que está em uma portaria na outra, na hora de socorrer alguém que tomou um tiro, por exemplo, lá, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Não dá para imaginar, é inimaginável, o que pode acontecer se alguém tomar um tiro lá dentro ou tomar uma facada lá dentro. Não precisa não chegar tanto, né? Nós vivemos uma agressão contra o policial militar perpetrada por um próprio deputado. Sim. Na legislatura passada, né? Sim. Foi perpetrada por um próprio deputado. Quer dizer, eles não respeitam o regimento. Pessoas de fora não sabem nem o que é regimento. Então, o cara entra armado, vê que não tem nenhuma fiscalização. Todos que vão lá sabem disso já e entram, se quiser, armado, de rojão, de metralhadora, o que quiser, porque dentro da mochila dá para esconder uma metralhadora. Na semana passada, eu estive na Assembleia na sexta-feira e eu deparei assim com um cenário inusitado, né? Grotesco. A gente tinha três deputados no plenário. Três deputados. Estava a Janaína, o Major Meca, a Alessi Brandão. Os três. Quando o Major Meca foi falar, ele falou para um deputado. E muitas vezes, eu já vi também o senhor falando lá com um plenário reduzidíssimo. Meia dúzia de negro que está lá. Como que se sente um deputado lá na bancada falando para ninguém? É, na verdade, a TV, a Lespe, ela transmite ao vivo. Nós estamos imaginando que vai alcançar pelo menos um público razoável para a gente estar falando por nada. ao vento. Eu já falei para um deputado também lá. E praticamente, eu tenho ocupado a tribuna em todas as sessões plenárias lá, quase. Teve algumas que nós fomos para Brasília enquanto com o presidente. Uma ou duas, só que eu não participei. O restante, mesmo na sexta-feira, eu já tinha falado antes do MEC. nós temos participado ativamente. Aliás, eu descobri que eu sou o deputado que mais frequência em dia tem. Outro dia vieram me falar que o único dia, o único deputado que tinha a frequência, assim, diária, era eu. Então, eu tenho cumprido uma obrigação. Muito bom. Deputado, eu vou fazer uma pergunta até um pouco incômoda. Mas, o senhor tem ideia de quantas leis foram aprovadas já nesse ano? Uma única lei até agora. No último pronunciamento que eu fiz, eu disse o seguinte para os telespectadores, para quem estava me assistindo na Assembleia e uma ou outra pessoa na plateia. Eu disse o seguinte que eu vim lá, eu vim aprender, até agora não aprendi nada e só estou vendo embates desnecessários à legislatura. Isto é, nós estamos lá para servir a população. A população que comece a nos cobrar, porque nós estamos lá para servir vocês. Quem nos elegeu, quem nos colocou lá. então, eu sempre vou dizer o seguinte, que já falei em off para vocês, eu não vou brigar por uma reeleição. Eu vou brigar sim para cumprir meu mandato dentro da ética, dentro daquilo que nós planejamos, ou seja, trabalhar, trabalhar, trabalhar para a população. Se acharem que a gente deve ser reeleito, é vocês que vão optar por isso. Eu não vou corretar de eleitor. Respondido? Respondido, porque a gente, o senhor chegou até onde eu ia chegar. A gente acompanha, eu, o Silvio e mais outros membros da Defenda que se revezam acompanhando o dia a dia da Assembleia. e o que me chamou muita atenção, nos primeiros dias, no primeiro mês, talvez, no mês de março para abril, até o final de abril, os primeiros 45 dias, vamos assim dizer, foram os embates ideológicos, mas não embates ideológicos daquilo que se está discutindo, que é papel da Assembleia discutir. não é que era um debate ideológico em cima de uma lei que estava sendo discutida, sendo proposta, um projeto que entrou pelo governo ou que foi colocado pelo PT ou pelo PSL ou pelo PSDB e havia um debate ideológico em cima daquele projeto. Eram debates ideológicos que não levam... Partidário. senão vão resolver o problema de São Paulo, do Estado de São Paulo e isso deixa a gente, e eu imagino que deixa o senhor também que entrou agora na política, um tanto quanto insatisfeito com os rumos que estão sendo tomados ali dentro. Bom, eu estou muito insatisfeito, né? Eu vou repetir, nós entramos lá para aprender. Estou com 70 anos de idade, eu resolvi ser candidato para poder ajudar o nosso presidente que a bandeira principal dele é a segurança pública, o que nos atraiu para a campanha. Até hoje, nós aprovamos uma lei, se não me engano, e depois disso não se produziu nada. É um embate ideológico de extrema esquerda, como eles se denominam, extrema direita de que nós não somos. Nós não somos extrema direita, nós somos de direita legalista. Nós queremos um país republicano efetivo, não ideológico, como tem sido feito, escola sem partido, e assim por diante. O nosso papel não é discutir ideologia, mas sim trazer um país em que todos os brasileiros confiem e que nós tenhamos uma vida futura que a gente fala, não, nós estamos vendo uma luz no fim do túnel, coisa que a gente não enxergava, e eu espero que acenda essa luz no fim do túnel. Mas, deputado, o sentimento que fica é que a Assembleia está esperando que o Executivo mande projetos para lá para ser discutido. Como o Executivo não mandou nada até agora, a Nesp está inoperante. É, existe um projeto de lei... não progrediu, não progrediu. Foi obstruído, eles têm uma bancada maior do que a nossa, foi obstruído. Enquanto a apresentação, o governador mandou algumas vezes, essa que eu falei dos fiscais, a privatização de seis empresas que nós não concordamos. Que foi mandada ainda na legislatura passada, porque aqui em São Paulo, para quem está nos assistindo e não sabe esse detalhe, aqui em São Paulo o governador assumiria primeiro de janeiro, só que a Assembleia só se renova no dia 15 de março. Então, 45 dias, mais de 45 dias. Mais? Mais que o fevereiro. 70 dias que o governador trabalha com a legislatura antiga, que era a maioria. E mesmo assim, ele não conseguiu passar essas leis. Sinal que você pegar seis empresas estatais, algumas que são autosuficientes, que produzem para o Estado, não é você simplesmente exterminar. Nós somos contra isso, que isso tudo seja feito, de empresa por empresa, se for o caso de privatização, que se privatize, como estão querendo fazer com o sistema prisional. prisional. Para mim, não vai passar essa lei, de jeito nenhum. PPP, com o sistema prisional, a execução penal pertence ao Estado. Está na Constituição estadual e federal isso. É, essas leis que estão vindas do Palácio dos Bandeirantes vêm mais ou menos como um cheque em branco para o governador. Sim. Me passa aí, eu quero fazer o que eu quiser, me dá o aval para fazer o que eu quiser que eu faço. Eu não vou endossar. Por exemplo, a dos fiscais. Eu já tive a oportunidade de falar na tribuna. Enquanto não houver um reajuste geral, não vai ter, por mim, não vai passar um outro reajuste qualquer, seja lá de quem for. Não vai passar. A partir do momento que se tratar todo mundo com equidade, aí nós estamos juntos. Bom, então, vamos nesse assunto aí. O senhor gostou do almoço no Palácio dos Bandeirantes ou não? Não, gostou ou não gostou, foi bom ou não, era um convívio do governador que a gente não podia estar negado de estar lá porque fomos a bancada toda. É uma questão de mostrar boa vontade que nós não somos contra o governo, nós somos contra alguns projetos que serão apresentados, estão sendo apresentados e que vão contra os interesses da comunidade, da população. O que mais foi tratado além de reajuste? Não, foi uma conversa assim, dentro daquilo que a gente sempre espera, como foi um almoço, sem ficar pegando no pé do governador, mas o reajuste foi uma coisa que todos abordaram, já falei aqui, ele disse que nos quatro anos ele vai cumprir, que vai pagar o melhor salário dentre as polícias aqui do Brasil e nós estamos confiando e aguardando que realmente o governador cumpra essa promessa. E esse ano, zero? Esse ano, pelo que nos diz, como já foi dito anteriormente, não tem no orçamento o valor de reajuste. Interessante esse assunto, porque quando ele era candidato ao governador, ele já sabia que a proposta orçamentária estava sendo encaminhada, ele já sabia como essa proposta orçamentária... Ele criticou a proposta. Ele criticou a proposta. Ou seja, ele teve a oportunidade, depois de eleito, mesmo sem ter assumido, de usar a bancada que ele tinha, que era a maioria na legislatura passada, para alterar essa peça orçamentária. e cumprir a promessa que ele fez perante todo mundo, conforme vocês já assistiram aqui no começo do programa, que logo no início do seu mandato haveria a recomposição salarial. Não estamos querendo aumento, nós estamos querendo reajuste, o resgate de um governo que passou sempre 20 anos comandando São Paulo, mais ou menos, aí o PSDB, que deixou a míngua o policial militar, para não dizer o servidor público de uma forma geral, e que agora houve uma promessa efetiva, efetiva, e eu acredito que muita gente votou no governador João Doria, inclusive policiais militares, pensando nessa oportunidade de ter um resgate de um poder aquisitivo que foi corroído ao longo de 4, 5, 6 anos sem a recomposição inflacionária, dando migalhas conforme foi dado pelo então governador Geraldo Alckmin, professor universitário agora. Então, ele teve toda a oportunidade do mundo para poder cumprir a promessa dele. Desculpa, como eleitor, não dele, porque não votei nele, mas como eleitor eu não consigo aceitar que um governador ou alguém que se prepara para o cargo que vai assumir venha com uma desculpa esfarrapada dizendo que não dá para dar aumento porque a peça orçamentária não contemplou. Ele podia ter articulado de outubro até dezembro, ele podia ter articulado até porque a peça orçamentária foi votada no finalzinho do ano depois do dia 20 de dezembro ele podia ter articulado ele podia ter acertado e podia estar contemplando um pouquinho a penúria do policial militar. Bom, como foi bem dito eu acho que durante os anos que o PSDB governou o estado de São Paulo o funcionalismo em geral foi assim deixado para trás e o governador Doria reconhece isso ele disse em todas as letras eu reconheço que houve principalmente polícia militar um tratamento desigual diria a polícia militar do estado de São Paulo bem como todas as outras polícias inclusive os agentes penitenciários é modelar no Brasil todos são modelos inclusive é uma coisa que peço permissão o pessoal da força nacional nós estivemos em Brasília visitando a superintendência está indo o major da polícia militar do estado de São Paulo uma missão para Moçambique para poder ajuda humanitária eu acho que é um motivo de orgulho a gente vê os nossos policiais aqui do estado de São Paulo comandando uma missão como essa fora do país uma força nacional são compostos por policiais militares do Brasil o estado de São Paulo é considerado como modelo em tudo em tudo então diante disso é realmente uma injustiça o que estão ou o que fizeram conosco espero que realmente o governador Doria cumpra a sua promessa bom ao mesmo tempo que ele anuncia ele não anunciou nada de reajuste agora já está certo que não vai ter nada ele mandou uma proposta para os fiscais de renda bom eu já tive a oportunidade de falar enquanto não houver um reajuste salarial para todo o funcionalismo público não vai passar nada por nós ou pelo menos por mim eu vou repetir enquanto não houver reajuste para todos eu não vou votar qualquer outro tipo de lei que venha parar aqui na Assembleia nós vamos possivelmente possivelmente não certamente esse mês a CEPM vai fazer uma manifestação na Assembleia ela insiste naquele projeto da PEC 2 que uma crise mande para o plenário o senhor uma vez já me disse que a PEC é inconstitucional mas a CEPM está com um parecer agora comprovando que ela não é inconstitucional como o senhor está vendo ela hoje bom como eu disse as propostas que vá efetivamente beneficiar policiais militares nós votaremos a favor sim desde que o nosso presidente da Assembleia coloque em votação é por isso que eu fiz questão de frisar que se a gente tivesse a presidência da casa isso estaria sendo votado com certeza a Janaína também que é jurista ela defende a PEC 2 eu vou ter que encerrar a entrevista aqui para continuar o programa o senhor tem mais alguma pergunta só agradecer a presença do comandante aqui estaremos acompanhando como sempre lá na Assembleia e conte com a defenda sempre bom como eu disse a nossa proposta o meu partido em princípio chama-se Polícia Militar do Estado de São Paulo é evidente que nós fomos eleitos com a ajuda do presidente Jair Bolsonaro de quem nós somos até seguidores e esperamos que ele também cumpra a palavra dele e que segurança pública realmente seja colocada em primeiro plano agradeço a oportunidade de poder estar esclarecendo alguns pontos que talvez estivessem nebulosos podem acompanhar o quanto quiserem eu vou trabalhar em prol da segurança pública aí eu finalizo dizendo Brasil acima de tudo Deus acima de todos e muito obrigado nós agradecemos sua presença seu debate aqui muito importante obrigado bom trabalho na Assembleia nós dedicamos o programa de hoje ao cabo Fernando Flávio Flores da Rota assassinado anteontem sábado na frente de sua casa Fernando estava na Rota havia 14 anos ele deixa esposa e três filhos no enterro do policial o senador major Olímpio disse abre aspas a resposta virá e firme para que o mundo do crime possa sentir a força da polícia de São Paulo fecha aspas também no enterro do policial o comandante geral da polícia militar coronel Marcelo Vieira Salles disse que a morte do Fernando é um ataque ao estado brasileiro e que o congresso nacional precisa rever a lei de crimes hediondos o governador João Doria no sábado logo que soube da morte do cabo Fernando postou uma nota no twitter afirmando que o caso está sendo investigado e os assassinos serão punidos depois da nota o governador foi jogar uma partida de futebol e comer pizza com deputados amigos com a palavra o coronel Ernesto bom eu vou aqui dizer que usando até a mitologia como como guia Joseph Campbell no seu livro Poder do Mito ele fala que a morte do herói nunca é em vão nenhum herói morre em vão nosso herói Cabo Fernando não morreu em vão eu vou citar dois fatos logo de cara que mostram que ele não morreu em vão o primeiro deles é uma brilhante demonstração de união que há muito tempo eu não via se é que eu cheguei a ver alguma vez na minha vida da polícia civil com a polícia militar uma presença maciça de policiais civis no enterro do nosso herói Cabo Fernando que essa demonstração de união extrapole os momentos de dor que existem entre as nossas polícias entre as nossas instituições e se revelem um poder efetivo de melhora na prestação de serviço a nossa comunidade se se a morte do Cabo Fernando servir para consolidar essa união ela já não terá sido em vão ela já não terá sido em vão e o segundo ponto que eu acho importante também a gente citar que também vai mostrar que não foi em vão a morte do nosso Cabo do nosso herói é o fato que você acabou de citar Silvio do nosso governador que recebe mensalmente policiais militares dentro do Palácio dos Bandeirantes para distribuir diplominha de policial nota 10 inclusive recebeu policiais militares da rota no último evento que houve não sei os detalhes acho que o Fernando não estava porque o Fernando era da Vespertina e a rota que foi lá era da Noturna mas se fosse ao contrário talvez o Cabo Fernando estivesse lá recebendo um diplominha de policial nota 10 e depois no momento em que a dor acomete a família policial militar a família do policial militar específico do Cabo Fernando que deixa mulher e filhos o nosso governador lança uma notinha no Twitter e depois vai jogar bola e comer pizza então uma outra coisa que não vai ser em vão é a queda da máscara do nosso governador a máscara do marqueteiro porque para dar diplominha senhor governador nós não precisamos do senhor precisamos do senhor para dar apoio nos momentos de dor nos momentos onde nós efetivamente precisamos de pessoas que nos apoiem que deem a verdadeira valorização ao nosso policial militar e não é no momento de festa só que isso acontece no momento de dor também isso é necessário então a morte do nosso herói nunca vai ser em vão o herói policial militar que dá sua vida pela sociedade nunca vai morrer em vão e aqui eu trago dois exemplos da morte do nosso herói Cabo Fernando que vão transformar talvez a vida de todos os policiais militares daqui para frente vá com Deus nosso irmão Cabo Fernando e todos os demais heróis que já tombaram ao longo desses tantos anos na polícia militar o governador do Rio de Janeiro Wilson José Witzel ele comentou a morte do Fernando no Facebook ele escreveu meus sentimentos e de todo o povo do estado do Rio de Janeiro mais um herói que tombou em nome da liberdade tem todos uma boa tarde ótima segunda-feira e até semana que vem